Olá, menino Matheus. Vamos seguir a Angri-Gri? Tá. Folha. Isso é folha. Apresenta. Enorme. Vou subir Ganga Um campeão, meu campeão É claro né Agora tem nós aí Resíduo mineral Uruveg Resíduo mineral Bubi verdes Tá metendo louco em garoto Só puxar Não é teu pai aquele Resíduo mineral Bora Yala Espera nós Pega a furitinha garoto Bem-vindo Angry Buddha E o lá Ah É Escuta Eu sei que a gente tá se divertindo e tal Mas Talvez seja bom a gente falar sobre o que você viu no mural O que eu vi nunca vai acontecer Eu não vou me juntar ao Odin se isso fizer o meu pai Se eu aprendi alguma coisa com a minha mãe Foi que essas coisas acabam se realizando De uma forma ou de outra Eu aprendi com o meu pai A não me deixar abalar Mas Não dá Com isso não dá O que acontece, né? Oh Hum, o furo Yala É isso Yup Ah, tá Beleza, então Mais frutas A gente não precisa, mas dá pra pegar Como sabe quando estão maduras? Meus pais me ensinaram Nem o que tem que adivinhar Então você não sabe tudo o que vai acontecer Despeio de Atreus Fruta de Inhotum Toma ali Beleza Não posso mais Agora ela passa Salve, meu querido Henrique Como é que você tá? Bom dia Bom dia E aí You're live Uh Uh Pegar ingredientes Alimentar os animais Faz isso todo dia Se eu não fizer Eles morrem Parece muito pra alguém Da sua idade Da nossa idade É Certo Numa das últimas conversas Que eu tive com meu pai Ele me pediu desculpa Por não ter me protegido E por eu ter crescido Tão rápido Pelo menos ele se desculpou Pai Sabem se esquisar Né Claro que sim Pela vista Calma que vai ficar bem melhor Parapapam Parapapam Parapam Resíduo mineral Sabe Talvez o Tim Precise de você Pra algo Ou Pode não ser O que parece Talvez eu tenha enganado ele Ah, você é bom em enganar? Eu menti pro meu pai Umas vezes Ah Um mestre da enganação As boobies verdes Vão nesse balde Ué Se eu precisar Tipo Consertar meu arco E tal Eu posso Sim, tem umas coisas Na minha caixa de ferramentas Ali Aliás Deixei uma coisa Na caixa de ferramentas Pra você O que que você deixou pra nós? A gente pode ficar um tempo aqui? Sim, enquanto você quiser Legal Um saquinho Itens especiais Dioza Realmente Esco e rato Esco e rato Tenho muito orgulho Dessa mão Tipo Sério Olha isso aqui Não Não É impressionante É difícil desenhar mãos É mesmo Ficou bom pra caralho Angry Buddha Angry Buddha Antes você disse Que o Utangard Pode ser confuso Mas o que ele é? Hum Conhece o Ine? O primeiro do nosso povo Faz tempo que ele morreu Né? O Odin matou ele É E agora? Odin Agora eu vou colher as raízes de viste Que eu misturo com elas A não ser que você ainda queira ir embora Não, não Vamos embora Não posso te contar Qualquer coisa que meu pai e eu Vemos nas viagens Ah, o seu pai é artista também? Não 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 Tem umas raízes por aqui Calma garota Você consegue Com dois e a foda Desculpa Sacanagem Perguntar isso aí pra Yala, hein? Tá bom Só esse pedacinho? Estamos chegando Estamos chegando Tem mais raízes por aqui Vamos lá Só o cume, hein? Não come, Atreus Vamos ali Esse é o lobo Vamos ali Vamos ali Pum Oi Tudo bem? Tudo certo Raizinha, raizinha I'm so sorry Raizinha, raizinha Raizinha, raizinha Não foi você Parece que eles abriram um caminho por ali Vamos alcançar a Yala antes que eles voltem Vamos Ó E olha aí Trollar Vamo e voltemos Vamos deixar as raízes nesse balde aqui à esquerda E aí, eu quero te mostrar só mais uma coisa E aí, você tá livre pra voar, garotão Não, vamo não Vamo embora Vamo embora Você se transforma em algum animal? Ainda não Mas isso talvez seja possível pelo seu lado deus, não gigante Ah, mas obrigada por lembrar Desculpa Brincadeira Pelo túnel à direita, Yala, é pra lá que a gente vai Ok Ok É que também não tem mais E aí, tá um ponto, né Interessantíssimo Não tem mais gigante Droga Não consigo sair É, né Quero Um, dois, três, quatro Um Entendeu bem, molecão Entendeu bem Tá rindo de mim, é? Eu não tô rindo de você Eu Tô rindo da situação Aham Tá bom Talvez Eu precise de ajuda Você consegue Joga mais rente Você só tem que soltar a pedra no tempo certo Certo Olha aí Calma ali Desperta o louco Mas sob o seu controle Eu não Ah, tá aqui atrás É Melוכe Olha aí Comoこんas Ah 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 Tchau, Mali. Estou batendo na minha quase-amorada, eu, maluco. Ai! Pai da puta. Cadê o resto? Hum. Aliás, acho que meu último arremesso não contou. Ah, isso conta. Um drogger saiu da água. Desculpinha. Depois a gente tenta de novo. Hum. Pra onde que a gente vai, então? Pesa a Deus em ela. Desculpa. Desculpa. Pode, siga o caminho aí, vai. E aí. Vem, an... An-an-grigri-bobô-dada. E agora? Eu tenho uma coisa pra você. É... Um presente? É pra eu... Ficar com medo? Não. Eu... Não tenho nada pra você. Ah, tem sim. Pronto. Toma, esse é o gift. Sopro esquecido. Nossa, sacada, né? Uma bicha. Sacada, né, bicha? Claro. Você... Nós somos os únicos gigantes que restaram? Mais ou menos. É... complicado. Eu quero saber. Vai ser mais fácil eu te mostrar. E a minha profecia? Se ela for real, o que você acha que eu devo fazer? Não importa. É impossível mudar o destino. Tente o quanto quiser, mas vai acontecer do mesmo jeito. Você tá dizendo que ninguém mudou o próprio destino? Nunca? Quer dizer... Claro, talvez alguns detalhes mudem. Mas o fim permanece o mesmo. Lindo. É melhor trilhar o seu caminho do que lutar contra ele. Uhum, uhum. O que é isso? Um elevador. Aí ela vai ficar aqui um pouco. Tá. Vamos lá. Vamos subir. Para. Um... Burra nós, Yara. Você não parece muito empolgada pra me dar o presente. É porque é sinal que o fim tá chegando. O que significa? Você... Vai ver quando a gente chegar. Não, tá bom. Então tá bom. Esse presente é grego aí. Hora de cumprir minha parte da profecia. Vem. Hã. Ai, caramba. Sai fora. Sai fora. Vambora. Passa. Pronto. Passamos. Passa. Passa. Eu defendi filha da puta. Passa. 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 E aqui, tá armado. e aí 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 a porra agora eu gastei minha pedra né meu irmão é aquela gigante a filha da e aí e de uma cachorra estamos chegando no vale dos caídos o que aconteceu com eles eles cansaram de viver com eles caíram então se esconder deixaram cadáveres para confundir o de um caso ele chegasse aí outro rai onde se esconder vai ver e aí e aí e aí e aí então tá bom E aí 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 Mas espera Espera Já viu isso antes E aí E aí E aí E aí E aí E aí G Benjamin E aí E aí E aí E aí A pessoa Ortig E aí E aí Ê E aí Caraca, vai com calma aí, moleque. Então. Ou se esconder. Ou então se esconder. Meu pai ajudou a pôr as almas nas esferas. E antes de morrer, entregou elas pra mim. E foi aqui que acharam paz. Agora são sua responsabilidade. Ih, sai fora. Fica contigo. Vamos jogar uma boniquinha? Não tá na tua profecia, não? Todo respeito. E isso é muita responsabilidade. É, sim. Mas é sua. Oi, você tá bem? Tô. Mas pra mim, esse é o fim. Eu acho. Agora que isso tá com você, meu papel nessa história acabou. Podia vir comigo. Pra enfrentarmos o Odin juntos. Se fosse pra eu lutar junto com você, eu não ia desaparecer da droga do mural no meio da história. Porque a história é minha, ó, linda. O bico. O bico. O bico. Sim. Hum. Uma amiga? Tá. Não Vambora Vamos passar Um lobisomem Um lobisomem e eu me fudi, né? Um lobisomem e eu me fudi Só morreram Vambora Vambora Perfeito Fala Que susto, caralho Nossa Oi Tchau Achei outro bubi verde Guarda, é bom ter mais pra alimentar os animais Tá bom Você me prendeu, Yala E ela tinha me prendido, vocês viram, né? Eu não tô maluco Subdouro de Edi Edi Perfeito Oh Oi Matou uma flor Errou É um presente Obrigada, mas Pode ficar A gente tá atrás de ninhos de nefastos Ele tem subimentos que eu quero, então fica de olho Menina Menina Chata Oh Caramba Aqui é tão escuro Esse é comigo Um ninho de nefasto Estão por todo lado aqui Chega da puta Que cheiro estranho Se a gente acender mais tochas, vai dar pra enxergar e acabar com ele Barra quatro Vamo lá Vai na frente Eu acendo As tochas Dá pra enxergar de novo Prontinho Me fala se encontrar outras tochas Vou acender elas pra gente continuar Se alfa Achei foi um trocha É fácil se perder aqui, né? Ah, relaxa A gente se vira Prontinho Okay Então esteja. Você não estava aqui não. Toma. É sério, este lugar não era tão violento assim, hein? O que é isso aqui? Eu vim na desconfiança. Aí é foda, hein? Vim de trouxa aqui mesmo. Valeu viu, AngryBoda. Fica especial, hein? Porque pode ter os meus bis lá em cima também. Entendi. Vai me ajudar. Vamos achar o resto. Tá fechando, né? Beleza. Ok. Então eu vou pegar isto aqui. Caduche. Tive uma ideia. E se você viesse comigo? Pra onde? Os guardes. Os outros reinos. Qualquer lugar. Não é uma boa ideia. Os animais precisam de mim. Mas... Pois não sei o pessoal. Obrigado. Eu acho que tem outro por perto. Ninguém é deеди. Não. É o próximo de mim. Não. É o próximo? O próximo de mim tem os inimigos. Aqui não deve ser ninguém, né? Não é possível. Dentro desse baú, né, no caso Raiz da montanha Sobe a montanha, né Vem aqui Nossa senhora Me ajuda, porra Para de ficar tacando Podflur nos caras, cacete Toca a boca deles, Angripoda Puta lá merda, viu Colado Eu te ajudo Espera Espera o que, mulher? Não devem restar muitos Poxa Tem os em cima, né, que ela falou lá Toma Toma ele, tolado Ali, ó O negócio é como é que eu chego lá, né Tá aqui, pra cá Pra cá É Já comigo Dá pra enxergar de novo Dá, né Caramba Oh caramba Oh caramba, viu Oh caramba Tintas Tintas Porra Eu achei que era pra cá Eu achei que era pra cá Sangre, boda É aqui É aqui Oi Ou eu errei Eu errei Eu acertei Eu acertei Vambora 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 pra onde eu não lembro onde é É isso Se perdemos Se perdemos Achei É aqui, não é não Onde é que é, angry, boda Quanto pra nós O angry, boda Pelo amor de Deus Mostra pra mim onde é a caceta Oh, que dificuldade Nossa senhora Que alfa Tô Lá Tá Você tá bem? Tô E você? Eu tô Cadê nossa cordinha? Muito desculpa Olá Yala Então vamos Ah, devolta aqui né Tá Foi tipo isso Foi tipo disso Oh, sorry Eu vou continuar andando Vaga foda-se Na hora certa Do que Ah, nossa Deus bicho Eu sei que as coisas andam Estranhas De várias formas Mas Eu também Obrigado Então vamos embora né Fazer o que Agora que eu sei chegar aqui Eu posso voltar quando eu quiser Né? Quando? Eu não sei Depois que a poeira abaixar Tipo Depois do Hagnerok? É Claro Acho que eu vou estar livre Pois é Eu também acho Mas por que eu estou querendo voltar aqui Com duro respeito Não faz sentido eu voltar mesmo Aí ó Vinha Então Então vamos a pé Sim Não Pergunta de novo Até que enfim Mas o que? Não adianta reclamar Agora Eita Pioga Ah Droga Quem era aquela? A Grila Ela Não 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 O que houve com ele? Eu não Sinto nada Não tem nada pra sentir A Grila afugentou a alma dele Sabe onde ela mora? Vai fazer o que? Já enterrei lobos demais nesse inverno Vem comigo Pum Vamos atrás daquela Quero vida Estorvou vida? Claro que não Não Porra Espera Então vai Pelo amor de deus Eu só queria vida Eu só queria vida Mas é do outro lado Tá sim Tá sim Vamos continuar Demo Lo inacredit É Demo Entra Wolfen! Um pouco disso, um pouco daquilo e você não faz nada. Falei, tô leve. Vai. Isso, off, off. Tá. Ali em cima tem outro jeito de entrar. O meu papi pode vir aqui. Não sei se tem muita coisa pra ele pegar aqui também, né? Talvez do outro lado tenha conseguido, mas não consigo atravessar. Eu vou. Entendi. Aqui, ó. Vai, bonitona. Vai, vai pra mim. É só você tirar isso daqui. Que coisa aqui? Que coisa das almas dos animais, afinal. Ela repita momentos da vida deles e se sente livre. O vento no pila enquanto correm, só se preocupando com o que caçar e onde dormir. Mas, não é real. Ah. Pensa, adeus, velho. A acrila ainda tá fora. Nossa, essas coisas são enormes. Cadê o lobo? Tem uma porta pro porão aqui. Talvez ela prenda os animais lá. A chave já tá na fechadura. É só virar. Loki. A gente já sabe o meu futuro. E não somos mortos pela sua avó, Ney. É. É, também. Pouco barulho faz essas portas aí, né? Bem pouquinho. Eu também, mas não ouço a voz. Beleza, vamos voltar aqui. Pra cá é o fundo do porão? Não, né? Obviamente. Não. Não. Pois aqui, então. Ah, e? Pronto. É, né? Brexilver. Brexilver. Beleza. Ai, Deus. Eu não sinto nada. É como da outra vez. Jormungandr. Ela tirou a alma. Não tem muito como ajudar. Segura. O que você... Você... Não tem um gigante menos preferido. Né? O que você... Esquece. Esquece. Esse aqui. Não. Não pode. Sua mãe disse que eu saberia usar isso. É, depois. E eu acabei de te entregar. Eu sei. Mas... Não vão se esconder pra sempre. Né? E não dá pra deixar ela morrer. Tem certeza? Não. Não. Respondida. Não. Beleza Bekia 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 Your mummum Bekia 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 Não é Eu sou Acho que fico melhor com você Loki Tem certeza? Pronto Vamos só vazar daqui Engrepida Taça Taça das house Puxa Vambora Tinha que deixar desse jeito aqui e vazar Perfeito Meu canário Que bem uma alma pode fazer É só um recipiente de dor Eu quase te invejo Tá bom O caldeirão Sem ele as almas são inúteis Eu te extraio ela Você é só o do lobo Aí a gente quebra o caldeirão Caldeirão Eu mandei Nunca mais voltar Isso Olha pra mim Esqueci Tá Ralvi Andradiego E você se recusa a ser uma delas Não tem que ser assim Se o Ragnarok tá vindo mesmo Você não prefere encarar ele comigo Vamo 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 na maciota Eita pioga Matou nós Caralho Vamo sair ué Cadê você Eita porra Isso mesmo Fujam Por aqui Dá pra voltar Pra cozinha dela Onde vocês estão Você quer mesmo voltar lá A gente tem que voltar Eu tô ouvindo vocês Fale que era pra gente ir embora Agora é pra onde a gente estava Não tô te entendendo Moça Senhora véia Ali Tem que destruir o caldeirão Você consegue chegar até lá? Não Pra onde foram? Hum? Você devia Ter ficado escondida Com as suas pinturas Menina Nossa senhora Que tapão O campeão Do Jotner Aqui Na minha humilde casa Tá se divertindo Um pouco antes Que seu pai bota as botas Não fala do meu pai Caralho Parece que todo mundo sabe mesmo Você vai ser um bom cavaleiro Você vai ser um bom cavaleiro Só pode Cala a boca Ele vai ser um ótimo pai Você vai esquecer Do seu outro Completamente Cala a boca Volte Nossa senhora Por que não me deixe em paz? Menina Não posso mais Sou um tem Jotter Vão embora Ai que caramba Viemos aqui pra te bater Na verdade foi pra impedir os bichos lá de morrer Ai Sai do balcão Gigantes Deploráveis Os dois Tem uma vela ali Se eu acessar A grima vai ficar Todo lado Mas é que eu vou morrer Caralho Me dá nojo ser sua parente, menina Dragahami Fude Gigantes Deploráveis Os dois Tem uma vela ali Se eu acessar A grima vai ficar tudo Eu acerco o cabelo Me dá nojo ser sua parente, menina Não tá falando sério Vocês não vão tocar no caldeirão Caldeirão Tem uma vela ali Deixa eu acessar Tem uma vela ali Tem uma vela ali Tem uma vela ali Tem uma vela ali E tem uma vela ali Vai fora Não Sai do balcão, filha da puta Por que você quer me machucar assim, menina? Eu não fiz nada Você tem que parar de roubar a alma Não só animais O que foi que eu fiz pra vocês? Bora Bora Isso é tudo que eu tenho Vem E deixem em paz Que mentira Vem O que é morrido? Cala a boca, menina. Vai, caralho! Isso é tudo que eu tenho! Vai, angribo da porra! Vai, angribo da porra! Vai, angribo da porra! Caralho! 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 A gente sabe, né, angribo da porra? Caralho! 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 Calma! Caralho! 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 Ela deixava comida para mim. O quê? Ela falava que não gostava de mim, mas... Algumas vezes eu acordava e via um filão de pão perto da lareira. Assado do jeito que ela sempre fazia. Ela não é um monstro, sabia? Não pareceu, né? Ela só está perdida. Quer caminhar? Vambora daqui. Caralho, giganta filha da puta. Você devia voltar. Ficou longe mais tempo do que pensa. Angry Buddha. Está tudo bem. Já está aqui há muito tempo. A gente vai estar de volta quando atravessar aqui. Então... Quem ganhar duas vence? Atreus. Vamos correr, anda. Eu sei o que está fazendo. Você sabe o que é uma revanche. E eu agradeço. E eu ganhei na última vez. Olha, eu lembro que foi um empate. Eu lembro que não foi. Perfeito. Então prova. Um, dois, três, vai. Tá bom. Você veio ou não? Vai, vai, vai. Sua raposa? Ah, nem pensar. Vambora. Cuidado com a curva. Morde. Morde a bunda dele, Atreus. Eu não sei do que você está falando. O cheiro do campo é sempre incrível. Parou de louco. Morde, Atreus. Caralho. Empurra do morro. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Bate lá. Você me deu uma canseira, hein? Canseira? Você tinha uma raposa mágica. Viu um lobo. Atreus. Obrigada. Sinto por ela ter sido dura com você. Eu também. Bom, acho que agora você está pronto para ir para casa. Me encontra no santuário quando der. Eu tenho que ir. Por quê? Se não quiser, não. A profecia não deixou claro quando você tem que ir. Minha profecia. Vambora. Ainda não acredita, né? Não. Não está escrito, irmão. Saiba. Basta ler. Deve me achar idiota. Eu acho que você ama tanto o seu pai que não consegue imaginar o mundo onde você deixa ele se machucar. Vem. Tenho que te mostrar uma coisa. Não. Tá, mas nós queimamos ela, cara. Tem tempo pra se despedir. Sei o que tá tentando dizer. E agradeço. Mesmo. Mas... Não sei. Temos que ser mais do que histórias com nossos destinos já escritos. E o que vai fazer agora? Tira uma neneca. Eu não sei. Como eu disse, quando for embora, meu papel nisso acaba. Então... Fico quanto quiser. Acho que seu papel é tão grande quanto você quiser. O que pretende fazer? Eu não sei. Sei lá. Mas eu não posso deixar meu pai morrer. Tenho que voltar. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. their man. Claro. Grimuda. Você pinta como eu pintar. Nossa! Feche os olhos. E segura com força. Não vai querer perdê-la. Casa. Casa. Home. 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 Tipo assim? Home. Nossa, tá na casa dele, é verdade. Casa, né? Casa, né? Outra casa. Outra casa. Outra casa. Outra casa é foda. Outra casa. Outra casa. Bicho. O que é isso? Pode ir para a casa do Sindri, então vamos voltar. Vai todo felizão né? Olha lá. O que estava pensando? Eu... eu queria ver o Fenrir. Dois dias. Eu... Não minta para mim de novo! Por que veio aqui, sozinho? Quer morrer? Não mais que você. E por quê? Por quê? O que não fala para mim? Tenho tentado sempre acompanhar você. Fazemos os seus caprichos. Mas não acreditam em mim! E mesmo assim eu te sigo! Porque tudo que importa é que esteja seguro! Não é só isso que importa! E a sua segurança? Eu não preciso que me proteja. Tem certeza disso? Por que diz isso? Não posso falar. Mas precisa confiar em mim. Você tinha segredos e eu confio em você. É diferente. Por quê? Escondeu coisas? A mamãe também! Você tinha motivos e eu também tenho! Por que não pode... O que... O que... Foi... O que... É... A CIDADE NO BRASIL Eita pilga A CIDADE NO BRASIL 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 Não tô. Ficou preso no cantinho. Toda a agonia, toda a violação possível. Isso é quando ele fica totalmente descontrolado. Ela era nossa amiga. Atreus. Atreus. Se feriu. Vai explodir. Quer um V1? Talvez. Por enquanto. Vocês sejam mais úteis. Vivos. Atreus. Pra casa. Você vai dizer a verdade quando eu voltar. Agora tenho coisas a resolver. Vamos levá-lo. Majestade. É um prazer vê-la de novo. Brodnether. Não percam de vista. Ouviu o homem. Bem, vamos em. Ouviu o homem. O que você quer? O que você quer? Eu me uso a ficar preso a esse reino. Vamos para a Vanaheim. Bom, então é só a gente. Escolher cólera ou bravura. Bravura usa fúria para curar em vez de machucar. Selecione a conduta da fúria depois a qualquer momento no menu de armas. Beleza. Se continua presa, como vai viajar? Eu criei uma proteção que vai me impedir de ser arrancada do reino. Deve durar até eu encontrar o que eu quero. E o que é? A fonte da magia que me prende a Midgard. Vamos achá-la e destruí-la. Beleza. Vou ajudá-la. Mas isso não muda o que eu fiz. Eu sei. É por isso que talvez a galera mate você quando tudo acabar. Não vão a lugar nenhum sem isso. O que seria desses paspalhos sem mim? Pro Izebrock. Nada. Vamos embora. E por que que é a ajuda do Kratos, Alteza? Você foi capaz de quebrar as maldições do Odin sozinha? O Fimbo Winter enfraqueceu as outras maldições. Mas eu ainda quis ajuda para quebrá-las. Essa aqui resistiu bem. Então essa história de tentar matar ele era só o jeitinho de uma deusa pedir ajuda? Não me lembro de pedir para você vir. Por que não pediu? Tem uma companheira de bebedeira que eu queria visitar quando desse para viajar. Se eu der uma mãozinha para vocês, otários, isso vai me levar aonde eu quero ir. E o que te faz pensar isso? Pelo que eu vi, ela tem andado com aquele besta do teu irmão. O Freir. Não faz parte disso. Não é o que o meu faro diz. Nem minhas bolas.